Professor Sérgio Inglês, talvez a pessoa que mais conheça o vinho brasileiro, prazer estar com você aqui na nossa confraria do Someliers. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse absurdo das salvaguardas que o vinho nacional, alguns do vinho nacional estão pedindo. Qual que é a tua opinião? Olha, veja só, salvaguarda é alguma coisa tirada de algum arquivo, algum gabinete, pra quem quer justificar a existência. Não há necessidade de salvaguarda no vinho nacional. Agora, nós estamos falando no vinho nacional que comercializa 22 milhões de litros por ano. Nós temos mais de 40 milhões de litros de contrabando. E nós temos, vamos ver, 80, 90 milhões importados. Agora, existe importada porque não existe capacidade do vinho brasileiro de fornecer. Melhor seria se esses burocratas tentassem reclassificar o vinho em agroproduto, com nova taxação. A dona Dilma não está reduzindo impostos para a indução automobilística e o início em geral? Então, reclassifica. O vinho não vai ser mais bebida alcoólica, vai ser agroalimento. E fechar a fronteira, né? Porque 40 milhões, esse número tem fonte? Onde você achou esse número? Isso daí é... 40 milhões de vinhos em contrabando. Isso é mais estimado, no mínimo, pelo Zanet, ex-presidente da cooperativa Aurora, e pelo Protas, grande autoridade do vinho brasileiro. Quer dizer, isso vem tudo o quê? Uruguaiana? Isso vem de... até o Paraná. Até o Paraná. Quer dizer, um trabalho de fronteira bem feito, ia faltar vinho nacional, fino. Não, não tem vinho nacional para substituir o contrabando. Não tem. Então, eu acho que a gente teria que fazer salvaguarda para o vinho honesto que tem no Brasil. Vinho nacional, vinho importado. E combater o contrabando e combater essa taxação absurda que só no Brasil tem. E você não acha também que as entidades hoje falam em números que, na verdade, não significam a maioria do setor? Porque eu vejo, você vê, os principais fazem questão de não se pronunciar. Adriano Miolo, Osvalduga, o Juarez e o João, o Alen Guerra, nenhum deles se pronunciou até o momento, que eu acho um desrespeito do consumidor. Você também... qual a sua opinião sobre isso? Nós fomos numa reunião com os representantes dessas entidades que estão atrás dessa excrescência, e eles não conseguiram provar. Aliás, apertados, eles falaram que eles estavam, como entidades, não tinham uma vinícola atrás. Agora, essa semana, eu recebi deles um e-mail dizendo que haviam 50 vinícolas atrás disso. Mas são 1.200 no Brasil. São 1.200, eu até brinquei que se fossem 900, você teria 6%. Então, 6% não representa o vinho brasileiro. Se eu fosse produtor brasileiro, eu teria vergonha de estar assinando o processo. Agora, o Sérgio, você não acha estranho também que muitos pequenos produtores e gente que a gente sabe que é contra, não tem se manifestado com a veemença que deveria? Olha, eu recebi da Valontano, da Cade Gays e da Saltó. E Angében? Angében, Angében, que é uma pessoa que é um produtor honesto, vinhos excelentes. Ele não precisa. Quem que precisa disso, nós temos aí por trás, mas as instituições... O Adolfo Lona também. O Adolfo Lona, exato, muito bem lembrado, Olona, Olona, nós temos por trás, principalmente o Embravin, o Instituto Brasileiro do Vinho, que não consegue representar nem o vinho gaúcho. Não representa o vinho brasileiro. Ela é do vinho gaúcho, ela depende de verbas do governo gaúcho. Obrigado, Sérgio. Vamos torcer para que isso não dê em nada, né? Olha, como a excrescência... Está em estudo e várias pessoas se manifestaram. A confraria dos sommeliers está mandando ofício lá para o Ministério. Muito bem, muito bem, Gustavo. Vamos torcer para que eles voltem atrás, né? Dido, eu acho o seguinte, como toda excrescência, tem que apertar a descarga e jogar esse presunto. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.